Oi E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Desliz e sejam bem-vindos ao meu canal Tem uma pipoca no seu braço, Maruca Queria começar dizendo que hoje tá muito complicado gravar, entendeu? Que esses cachorros não ficam quietos As galinhas deram pra ficar cocoricando a essa hora Os galhos, sei lá o que que é Mas como eu tenho que gravar esse vídeo Por favor, não desista de mim Gente, hoje eu acordei me sentindo só a titica do cão Só o lixão da manucina Tá bom que isso já é normal, né? Mas hoje eu acordei pior do que os dias normais Eu acordei me sentindo muito feio Falando, eu vou dar um trato na minha cara Vou dar um trato em mim Um milagre divino E eu vou gravar tudo porque eu não sou paga pra isso Então, antes desse spa day começar Se inscreve aqui no canal Deixa um like nesse vídeo Comenta alguma coisa aqui embaixo Me segue no Instagram Já me inscrevi, sua chata Que absurdo! Falando que eu sou chata Pedindo essas coisas Gente, eu não sou chata Mas é porque isso me ajuda tanto Se vocês soubessem, vocês já teriam feito Agora, enfim Vamos começar esse spa day Eu resolvi começar tomando um banho Pra gente colocar uma hidratação nesse cabelinho Eu pintei ele esses dias, então eu não vou repintar, né? Mas a gente tá precisando hidratar ele Então vamos tomar banho, colocar hidratação nesse cabelo E vem comigo Eu nunca achei que eu ia falar isso Mas aí, vamos pro banho comigo Já tô no banheiro todo de biquíni E aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A água, né? Que a água do mundo está acabando Galera, acabei o banho Troquei de banheiro Porque eu estudei aqui O que está mais iluminado Fica mais bonitinho pro vídeo E eu vou aplicar a máscara Eu comprei essa daqui Da Salon Line S.S. Bomba Depois que eu lembrei Que isso aqui é pro cabelo crescer E o outro vídeo fica Que meu cabelo cresce, não Mas é o que eu já comprei, né? Vamos lá Esse spa, ele tá só catinga Quando minha mãe tem esse vídeo Eu não tiro Ah, mas o vídeo não é entalha Então vai ficar assim, né? Máscara aplicada Agora eu vou prender meu cabelo E vamos pro quarto Começar a cuidar Dessa bealdade Roxinho de tchutchuca Que Deus fez Coloquei vocês aí do lado de fora Porque a iluminação é bem melhor Então desculpa se fazendo muito barulho E outra coisa Não reparem na divisão da minha parede Porque ainda vai entrar um armário ali Por isso que eu não botei papel de parede e tudo Inclusive vai sair diário da reforma Neste canal Então Já se inscreve aí pra você não perder Agora que eu acabei de sair do banho Vou colocar minha faixa de skincare Ah, que fofa, né? Que fofa Agora eu vou limpar minha pele Eu uso essa água micelar da L'Oreal Com esse algodão aqui Que é em rodela Porque eu acho mais fácil de usar Rosto limpíssimo Agora eu vou fazer uma máscara de argila E eu... Gente, eu tô quase ficando nua Eu não vou botar uma blusa Bem melhor, né? Agora eu vou fazer uma máscara de argila no meu rosto E eu tenho a máscara branca E a verde Uma vez eu usei a branca Foi ótima com o meu rosto E uma vez eu usei a verde E me deu alergia Eu fiquei toda vermelha Mas eu sou abusada E eu vou usar a verde Quando só paga pra isso E eu tô aqui com um botinho pra pragar E com o trabalho fisiológico E eu não tenho medida certa não Eu só vou fazendo Na fé de Deus Esperando que der certo Eu me caguei inteira de argila Ô meu pai Porque tudo que eu faço dá errado Tudo aplicado Eu fazia uma spidei achando que ia virar a princesa da Disney Que a princesa da Disney já eu virei, né? Só se for a Fiona Agora eu vou deixar isso aqui no meu rosto por uns 20 minutos Não sei se é muito Mas é o tempo que eu vou deixar Quanto eu deixo no meu rosto Vamos ver série Vamos ver vídeo no YouTube Como é que eu não sou paga pra isso? Mano Eu tô só a titica do cão Só a Fiona Não tenho mais adjetivos feios pra me dar não Vamos lá ver a reação da minha sobrinha com isso aqui no meu rosto Pelo amor de Deus Ela vai dar um surto Titia tá bonita? Tá bonita Tá bonita isso? Titia tá gata? Gente, tá fugindo de mim Deve estar com medo Em nome de Cristo Titia não tá bonita não? Não Que bom, né? Que bom Nem a criança mexe bonita Que boy que vai achar Mano Tô vendo o Team Wolf Pela milhares de uma vez Eu não tenho estrutura pra essa série Eu não tô mais conseguindo falar com essa máscara Me indica a série aqui embaixo Porque assim Eu não sei séries novas pra ver Eu fico revendo as velhas Gente, essa máscara Ela tá Pelo amor de Deus Eu tenho certeza que vai me dar alergia de novo Ai gente A alegria do pobre Ela nem dura pouco Porque ela nem existe Ela vem Eu não sei se dá pra ver Olha, minha testa é toda vermelha Aqui em volta Aqui assim Tá tudo vermelho Ninguém manda ser abusada, né? Meu rosto tá ardendo pra caramba E a alergia Ela tá presente Ai gente Tá ardendo demais Mas que foi abusada Eu agora Eu luto com as consequências Agora vamos fazer esse bus Que eu tô só agrisada A bigoduda Ai, eu tenho que parar de filmar Aquilo ali Que tá me dando nervoso Porque eu tô só agrisada A bigoduda Vamos fazer esse bus Meu rosto já tá ardendo pra cacete Por causa da argila E tipo Tá muito vermelho Gente, tá vermelho demais Esse espadê Virou Chernobyl Pra variar Agora eu vou fazer o bus Com esse bagulhinho aqui Que eu tô mostrando pra vocês Que gente Isso fede Isso fede muito Isso aqui é a própria Titica do cavalo E então fica aqui ó Bem debaixo do nariz Pra gente sentir o cheiro Da titica do cavalo Pagar os pecados Em terra E assim Meu rosto já tá ardendo Depois que eu passar Esse daqui Eu não quero nem ver Gente, já tá ardendo Eu não vou aguentar Ficar um segundo Com isso aqui Pelo amor de Deus Gente, tá ardendo muito Ai, eu não tô zoando não Meu pai eterno Amado Cristo Deus Eu não vou aguentar Eu vou chorar Não dá Meu pai Agora eu tenho que ficar Três minutos Parou de arder um pouquinho Não é mais Tenho certeza que me dá Alergia Agora vamos tirar isso Pra gente poder pro banho Colocar isso aqui do meu cabelo Gente, isso tá com choro De jigoto Que só o meu pai Olha isso Tudo vermelho A própria palhaça de circo Eu não tenho nada a dizer não Eu tô há um ano Sem beijar na boca Acaba de corona Agora parece que eu beijei 70 pessoas De batom vermelho Eu tô bem chateada Eu estou muito chateada Agora meu padrão Chegou aqui pra botar Minha prateleira ali Só que isso é outro vídeo Como é que eu vou gravar Um vídeo assim Em nome do pai Vai ser assim Porque a gente não tá Tendo opção Pelo amor de Deus Gente, eu estou toda vermelha Cheia de argila ainda Olha a alergia Pelo amor de Deus Nem eu espadei Eu sei fazer Juro que tentei Tá? Juro que tentei Mano, pelo amor de Deus Olha esse buff Acabei o banho Agora eu vou secar o cabelo Eu vou tentar secar Fazer uma escova Pra ele ficar velhado pra dentro Eu continuei toda Begorduda E só a palhaça de circo Com isso aqui ardendo E parece agora Que eu tô cheia de espinha Esse espadei Ele é Tchernobyl Não sei a coisa Ele não ficou 100% Mas foi o máximo Que eu consegui fazer Agora eu estou aqui Em frente Com a minha escrivaninha Que eu acabei de botar Inclusive tive que dar Uma pausa na gravação Desse vídeo Pra botar essa escrivaninha Eu vou mostrar pra vocês Estava avançada Porque eu tô cheia de luz Pra gravação Mas enfim Agora a gente vai Pintar a unha Pra finalizar essa espadei E eu resolvi Que eu quero Fazer uma coisa Diferente na unha Eu vou pintar de amarelo Eu vou fazer estava de vaca Qual a probabilidade Se isso der certo Vindo de mim Nenhuma, né Mas a gente espera que dê Quando chegou a hora De fazer a vaca Olha, já pintei a unha Eu não sei qual a probabilidade Se isso der certo Eu peguei esse pincel E o esmalte preto Aceitável Olha, essa segunda Ficou top Ah, gente Como a vaca de chernobyl Muito fofa Pode falar Não Para com isso Manicure Vou fazer outra mão E volto Pra gente fazer uma maquiagem Pra finalizar esse vídeo Gente, vou finalizar esse vídeo Com uma make Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que ficou bem chernobyl Eu tô cheia de alergia Inclusive Estar dando até agora Já faz há umas 3 horas Que fazia isso Mesmo eu fico meio de chernobyl Ficou meio de chernobyl Mas foi o que deu pra fazer Os cachorros não cala a boca Não cala a boca, né Mas Vamos finalizar o vídeo Fazendo isso também Pra gente ficar Pitalzinha Pra ninguém Pois vale a pena lembrar Estamos de quarentena Não, sai de casa Então gente Esse foi o meu espadeiro Do lixão ao lixo Porque não adiantou muita coisa Continua o bigoduda Minha mulher Tati Isso aqui Tá tudo ardendo Mas é isso O que vale é a intenção Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Pra me ajudar Isso aqui é esmalte Comenta aqui Mais ideias de vídeo Pra fazer Comenta qualquer coisa Gente Eu adoro como vocês comentam Curta o vídeo Se inscreve nesse canal Me segue no Instagram Me segue no TikTok Meu Deus Quanta coisa que vocês tem que fazer, né Mas se vocês fizerem isso tudo, ó Vem cá Dá um abraço Nós vamos virar best friend Como eu falei no último vídeo Eu quero muito saber best friend de vocês Inclusive vai assistir o último vídeo Com a campanha aqui na varanda do meu quarto E tá icônico Vai lá assistir Beijo da diva Eu sou linda demais